Este vídeo é um oferecimento de Zag Games, jogos de PS3, PS4, Xbox One, em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo no canal, um vlog onde vou estar conversando com vocês sobre um assunto que basicamente pode interferir o futuro do canal. Sim galera, algumas coisas vem acontecendo no canal que vem me deixando triste, mas Metralha, tu vai começar a chorar de novo? Não cara, não estou reclamando do canal. O canal está indo muito bem, a gente está com muitas visualizações, o pessoal está sendo inscrito direto, a gente está tendo um feedback muito legal. A página do Facebook do Tio Metralha que está na descrição, pode curtir, pode divulgar pra galera que está indo bem cara. Só que é o seguinte, o problema maior meu é o que eu estou utilizando para a edição de vídeos. Lembrando que o que leva o canal, o que vamos dizer assim, o que faz com que o canal vá pra frente galera, é um PC. E infelizmente o meu PC está indo embora cara, eu não sei o que está acontecendo, ele não está mais renderizando o vídeo, ele não está mais conseguindo gravar os vídeos direito. quando eu gravo o vídeo. Lembrando que eu uso placa de captura, eu gato, só que ela via USB. Quando eu coloco na USB, ele começa a cortar os vídeos, como se desse erro na hora de gravar o vídeo. E a hora que eu coloco para renderizar, fica a tela preta, some áudio e tal. Aí eu fui jogar hoje o GTA, para estar fazendo o gameplay e tal, aí apareceu uma mensagem dizendo que a placa de captura, a placa de vídeo não era compatível, não sei o que e tal. Fiz uma limpeza, abri o PC inteirinho, limpei, troquei pasta térmica, fiz de tudo. E cara, não adianta, ele está numa situação que nem hoje eu estou gravando esses vídeos. Não sei se vai dar para renderizar, se for no caso vai ser em edição mesmo, eu vou ter que destacar sem edição, só para vocês estarem cientes. Fica o seguinte, eu fiz vários investimentos, um dos investimentos, o último investimento foi o microfone, como vocês sabem, e também cara, eu acho que é o último, eu não consigo mais investir nada. Não que eu não queira, não que eu não possa, mas eu tenho outros compromissos, eu tenho, no caso minha esposa agora está grávida, está vindo o terceiro metralhinha agora, ou metralhinha, ou metralhinho, no caso, não sei, mas está vindo o terceiro agora. Então, eu tenho outras prioridades, eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho que correr atrás da televisão de 50 polegadas do nenê, eu tenho que comprar o videogame novo do nenê, eu tenho que... Está ligado, né? Videogame, criança vai querer um videogame novo, né? Então, estou brincando, galera, mas assim, precisa de roupa, fralda, a gente precisa estruturar, arrumar quarto e tudo. Como vocês sabem, minha casa é simples, então eu trabalho fora, então não dá para mim comprar outro PC. A minha, vamos dizer assim, a minha expectativa era que a gente fechasse uma parceria com uma loja de informática, tá? Mas, infelizmente, até agora eu não consegui nada ainda, não consegui uma loja de informática. Então, galera, infelizmente, se o PC der pau, se ele travar, eu não vou ter condição. Então, falaram assim para mim, metralha, compra as peças do PC, vai mudando o PC, faz um sistema aí, compra uma peça aqui, outra ali. Só que eu já levei na especializada aqui perto de casa, que é um rapaz que trabalha só com computador, ele falou para mim, metralha, é o seguinte, ter o PC não tem jeito, ter o PC, ou você compra outro, ou você fica com esse aí até ele parar. Eu falei, mas não tem jeito de melhorar? Ele falou, filha, a sua placa de vídeo, sua placa de vídeo não, a sua placa mãe está no limite. Então, quer dizer, ela está com os itens no limite. É um i3, uma GTX 750 Ti, 128 bits de 1 giga, e estou com 8 de memória. Quer dizer, ela não aguenta mais que isso, a minha placa mãe não aguenta. Então, no caso, eu teria que trocar a placa mãe. Só que uma placa mãe está mais de 1 reais, então compensaria eu comprar a placa mãe, comprar os periféricos e montar um PC novo. Só que isso aí gera dinheiro. E eu não tenho condição, então, galera, é o seguinte. A única opção que eu tive com uma dica de um inscrito, ele falou o seguinte, metralha, eu acho que como você é youtuber, tem bastante gente que vai te apoiar, então, galera, link na descrição para estar a caixa postal, link na descrição Patreon, link na descrição também para você fazer via PayPal. Então, vocês já entenderam o recado. Então, se quiser fazer uma doação, qualquer coisa aí, ou até mesmo uma loja de informática que tiver interesse em patrocinar o canal do Chiu Metralha, tem todos os links aí na descrição, caixa postal para receber o seu PC zerinho, e eu falar sobre a sua loja. Então, cara, é apenas o que eu preciso, é dar uma melhorada aqui. Então, está meio complicado, cara. Então, não sei como que vai ser. Posso ser que daqui uns dias eu não consigo nem enviar mais vídeos para dizer, ó, o PC quebrou, entendeu? Porque não vai ter como editar. Eu vou ter que mandar cru ou fazer uma live pelo celular, né? Como tem um sistema aqui para fazer live. Então, é isso daí. Então, galera, é um sonho que a gente tem de crescer e tal, mas, infelizmente, a gente não tem, né? É que nem diz aquele ET, ET Vida Louca lá. É, vontade a gente tem. A gente só não tem é cascaio, né? Então, é basicamente isso, cara. Mas, metralha nossa, você tem um PS4, você tem um Xbox. Cara, eu comprei muito tempo atrás, já está pago. Foi um investimento que eu fiz logo no começo, quando lançaram os consoles. E hoje, particularmente, o que eu posso dizer? Eu não posso fazer um investimento, porque eu vou ter outro investimento aqui na minha casa. Eu tenho que mexer na minha casa, fazer reforma. Muitas pessoas perguntaram, metralha, acabou a reforma da tua casa? Ainda não, cara. Tem muita coisa para fazer. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cara. O dia que vai ser parar, infelizmente, não é o que eu queria, mas o canal vai ter que parar. Não pela minha vontade, o canal está indo bem, cara. Agradeço a todo mundo. O canal, chegamos a 22 mil inscritos. A página já está com 1.700 curtidas. O Twitter, a gente está meio devagar, mas estamos com 600 e poucos seguidores. Então, quer dizer, está indo bem. O canal está indo bem, eu não tenho o que reclamar do canal. O canal está indo muito bem. Só que o problema é o PC, cara. O PC é a vida do canal. Então, cara, é o seguinte, você que está assistindo esse vídeo aí, por favor, se quiser apoiar a série aí, continuar com o canal do Team Metrália, dê aquele apoio, divulga aí. Se quiser doar alguma coisa para a gente estar fazendo aqui, uma vaquinha aí online para estar comprando um PC novo, estou aceitando. Se você tem loja e quer mandar um PC para a gente, link na descrição da caixa postal, é só mandar que a gente recebe e faz propaganda. Cara, se eu receber um PC seu, eu faço um... eu fecho uma parceria com um time com um ano, sem você me dar mais nada. Só o PC Gamer aqui para eu fazer o que eu preciso. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês entendam o recado. Enquanto eu estiver conseguindo fazer o PC rodar, ele vai estar rodando, eu vou estar editando o vídeo, eu vou estar fazendo o vídeo. A hora que parar, não dá, galera. Então, é isso aí. Metrália Gamer com mais um vídeo para vocês. E olha, galera, apoia aí para nós, que o bagulho é louco. Valeu.